Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Certenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual O meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Agora canta com a gente, vai Saiba que meu grande amor Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu Bom, nós falamos agora com o Dalber Kowalewski Ele que já foi um dos diretores do clube E tem muita história pra contar Porque tá aqui há bastante tempo, né? Então conta pra gente Desde quando que o senhor faz parte desse clube? Bem, eu agradeço o convite pra falar alguma coisa Eu sou sócio desde os dois anos de idade Desde 1958 Tenho então, portanto, 55 anos de sócio Tive a felicidade de ser presidente desse clube De 2000 a 2003 Fui por mais de 20 anos conselheiro Fui presidente do conselho Participei do baile Que comemorou os 50 anos do clube O jubileu de prata na época E jubileu de ouro Jubileu de ouro, 50 anos E eu me sinto muito orgulhoso De ver o clube nessa situação de hoje Bonito Uma noite magnífica Uma noite que marca na história do clube E é sempre bom quando você tem Alguma coisa que vai marcar Pra um futuro E hoje é uma noite que vai sempre marcar Certamente vai contribuir Pra um futuro melhor do Cosmopolitano Tá certo Conta pra gente qual foi a melhor experiência Da sua infância aqui nesse clube O que você lembra? Os carnavais, certamente Os carnavais quando No antigo clube Na antiga sede, né Na rua Baronesa Esquina com a 7 de setembro Onde a gente ia com os amigos E o carnaval era realmente um carnaval E a gente vivia o carnaval Aquela época, os quatro dias Eram dias não só dentro do clube Também fora Porque a cidade vivia o carnaval A população vivia o carnaval E a segunda fase Foi quando eu fui presidente Porque eu consegui realizar Parte daquilo que eu sonhava Pro clube Sonho em algumas coisas ainda Mas Naquela época nós tivemos a felicidade De ter uma diretoria excepcional De ter companheiros fantásticos Na diretoria E conseguimos passar por momentos difíceis Mas que trouxeram Situações que até hoje E pra um tempo muito grande Ainda vão fazer do Cosmopolitano Um clube grande como é hoje E o seu Valber Ele vai participar também De um projeto especial Pro centenário, não é mesmo? Conta pra gente um pouquinho Desse livro Que vocês estão participando Ah sim O livro é uma obra Que está sendo feita Pelo seu Antônio Rodolfo Riso Uma pessoa também De impoluta Uma pessoa sensacional Que Entre outras coisas Durante mais de 30 Quase de 30 anos Foi secretário do Cosmopolitano Foi meu vice-presidente Eu tive a honra de tê-lo Como vice-presidente De 2000 a 2003 Nós estamos elaborando A história do Cosmopolitano São 100 anos Estamos contando essa história E Se você quiser saber Achávamos que seria uma coisa Média Mas não é média É muito grande É uma coisa muito Muito complexa Que vai envolver Muitas histórias Interessantes E eu tenho sucesso Tenho certeza Claro Que esse livro vai ficar Vai ser Vai ser muito interessante E nós pretendemos Com esse livro Também Depois De De pronto Depois de De vendido Com a arrecadação Fazer alguma coisa Que Pra O bem-estar do associado Devolver em troca disso Devolver pro associado Aqui Esse trabalho que nós estamos fazendo Certo Nós estamos muito ansiosos ainda Pra ver o resultado disso Muito obrigada Muito obrigado a vocês Pela oportunidade E Parabéns ao Cosmopolitano Futebol Clube E pra matar a tristeza Só vez Quero tomar todas Com o fim Sem brigar Se eu brigar no sono Se eu brigar no sono Garçom Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas tudo que é bom Fica chato Valente Tem toda razão Garçom Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta apagar Por isso Por isso eu lhe presto Atenção Certa com a gente Vai Saiba que não deu Tem só em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Só vez Quero tomar todas Com o fim Se eu brigar no sono Perder de noção Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Falou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só vez A levar Quero tomar todas Com o fim Se eu brigar Se eu tenho no sono Perder de noção Perder de noção Perder de noção